Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Tua alma viverá Teu Espírito renovará E no teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá E no teu corpo tudo novo se fará E chorarás E saltarás De alegria Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo restaurar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sopra nesse lugar E enche os nossos corações Tua alma viverá Teu espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará Tua alma viverá Teu espírito renovará E no Teu corpo tudo novo se fará E chorarás E saltarás De alegria Vem Espírito Santo me guiar Vem Espírito Santo restaurar Vem Espírito Santo visitar Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sopra nesse lugar E enche os nossos corações Vento do Espírito Vento do Espírito Sopra nesse lugar E encha os nossos corações Vento do Espírito 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 Vento do Espírito